18 de novembro de 2017, aqui estava aquela caixinha que está lá em cima, já está aí, está bem forte, só que ela estava tão forte, que eu tirei ela daqui, coloquei outra caixa de uma divisão ano passado que eu tentei salvar e no fim ela não resistiu. E vou fazer uma experiência aqui, eu vi que tem gente que tem conseguido fazer a tal da multiplicação por obstrução de entrada, no caso seria a mesma coisa de eu tirar a caixa que estava aqui e pegar as campeiras, então aqui estão as campeiras, olha como está forte, está bem bonita assim a quantidade, aqui dentro já tem uma estrutura, com cera e própolis do outro enxame que não resistiu, então vou tentar ver se elas vão ali fazer o povamento da caixa e de repente vem alguma princesa lá daquela outra caixa ou tem mais uma outra que eu tenho aqui e vem aqui para dentro para se tornar a nova rainha e formar um novo enxame. Mas na verdade eu queria tirar daqui mesmo, porque as jataís são muito briguentas né, enquanto elas estavam lá isoladas assim eu não sentia tanto, mas por exemplo aqui do lado tem essa caixa de canudo, olha lá onde elas estão, já estão na entrada, a caixa ficou bem fraquinha agora, então eu acredito que foi porque as jataís ficam ali incomodando né, aqui também eu fiz uma divisão de mandaçaia e olha só, as vigias da jataí ficam ali incomodando a mandaçaia ó, a vigia da mandaçaia. E já ficou bem pouquinho a mandaçaia, às vezes eu encontrei até algumas enroladas no chão aqui, que a jataí gruda na asa e não solta né, e é desse enxamezinho aqui que foi uma captura né, em pet, eu passei para essa caixa, só que não adianta, a jataí eu tô vendo que não dá para botar muito perto das outras mesmo né. Essa é uma divisão que praticamente já não deu certo da mandaçaia, possivelmente um dos fatores foi a jataí que fica ali toda hora se enrolando né, na mandaçaia, ou não deixando elas trabalharem direito, aí no fim enfraquece tanto o enxame que ele não consegue ir para frente né. Então eu vou trabalhar agora só com as jataís penduradas assim e caixa isolada, nada de prateleira para jataí mais. E essa aqui eu só coloquei essa caixa mesmo porque eu ia tirar aquela caixa lá e colocar lá em cima de novo, aí vá que dê certo né, de repente elas formam um outro enxame aqui e se formarem eu vou depois remover a caixa aqui para um lugar definitivo né. Mas olha que bonito ó, todas elas chegando com pólen, aquela caixa lá realmente estava muito forte né. Tomara que dê certo, talvez dê certo aqui, talvez elas consigam formar um novo enxame e migram uma princesa para cá né. E aí ia ser bem legal. Aqui já são as... 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 o que que é aqui é mandaguari, mandaguaris ó. Os enxames estão muito fortes agora, só que deu uma época que não... não foi tão bom para flores, agora que está começando de novo as flores né. Então elas diminuíram um pouco o estoque de alimento. aqui também ó, tem abelhas arapuá ó, ou irapuá, elas ficam coletando a resina ali ó, tem outra. Dá para ver a diferença pela... pela patinha de trás ó, a cor bícola é amarela, é onde ela caiu. carrega o pólen né. E o da tubuna e o da abelha canudo não. E essa aqui é uma divisão que eu fiz também. faz uns 15 dias eu acho, de abelha canudo. olha ali ó, já fizeram, aqui não tinha o tubo nada né. Eu tinha colocado esse módulo embaixo, elas já fizeram a entrada, estão trabalhando bastante ó. olha aí ó, com a língua de fora. E acho que prestes a chover de novo né. Mas as abelhas estão trabalhando bastante. é isso aí. Agora começou as capturas, eu vi que tem algumas iscas, que entrou jatai, e mirim droriana, tem gente capturando tubuna. e vamos ver, daqui a pouco até as mandaçais começam a entrar no, nas patches né. porque quando a gente começa a ter mais, as vezes, como a gente não divide, estão seguido. pode ser que elas, pode ser que elas consigam se multiplicar né, sozinhas. é isso aí, vou deixar jatai tentando se multiplicar, tentando se estabelecer nessa caixinha, vamos ver. é isso aí, vamos ver.